E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o nosso Crash Time 5, quem está acompanhando a série, eu falei que as corridas normais eu não ia trazer para vocês, que é só para dar a volta, só para liberar a pista, igual essa aqui que eu corri, eu não trouxe para o nosso canal. Então quem está acompanhando, a gente tinha feito essa aqui no último vídeo, já fiz esse aqui offline e estou trazendo esse aqui que deve ser alguma missão, que dá para ver na capinha aí, que tem a polícia perseguindo a gente aí, então vamos nessa aí. Mas antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal, deixando seu like maroto aí, compartilhando, favoritando o vídeo, para ajudar aí na divulgação do nosso canal. O meu muito obrigado, um forte abraço. Agora sim, bora lá nessa partida, vamos ver qual é a missão que a gente tem que fazer aí. Bora nessa. Aí, a gente já parece que é policial agora, né? Vamos que vamos. Tem quatro marchas também. Vamos ver o que a gente tem que fazer aí, são sete R-Points lá em cima, né? R-Points. Vamos ver se é só alcançar os R-Points aí. Vai buzenar na casa da caramba, meu amigo. Que isso? O tio buzenando por mim. Olha os caminhãozão aí louco, ó. Show de bola. Vamos ter que virar aqui. Mais um R-Points aí. Vai ter ação desse negócio, não? Quero ação, tio. Câmera, ação. Tem capinha, só tem quatro marchas só. Vou soltar um turbo aqui. Ó, temos que chegar aqui. Vamos ver o que que rola aí. Salvando o jogo. Beleza, acho que agora começa a ação, hein? Vamos lá, ô, carequinha. Bom, eu acho que tem alguém lá naquela casa ou tem que ir lá naquela casa? Não. A gente tá na casa. Né? Vamos ver o que que pega aí. Vamos que vamos. Acho que temos que achar os caras aí, né? Tá aqui, ó. Já manobra aqui já. E vamos que vamos aí. Já dá um raio nele aí. Paralisar ele. E eu derrubo o posto. Vai vendo. Ô, Jean. É pra bater no cara. Não no posto. Ah, ele soltou aí pra furar o pneu da gente aí. Vai furar sim, boa manhã. Vamos atrás dele. Não pode muito atrás dele, galera, ó. Porque senão ele faz isso, ó. Você viu só? Nossa. Ô, caminhão. Poco louco. Caminhão, aqui é a polícia, fi. Tá fechado ali. Vamos desligar essa sirena aqui. Que dói a cabeça, hein. Tá fechado ali, ó. O caminhão fechou ele também. Vamos ver o que que a gente consegue fazer com ele aqui. Será que ele bugou ali. Vamos destruir ele. O objetivo nosso é destruir. Ele parou. Ah, não. Esse aqui já tá parado. Temos que ir atrás do próximo. Eles vão fugir. Eles vão fugir. Eu marcando aqui. Vamos lá. Tava marcando aqui. Aqui. Toma. Mais um. Tem que pegar mais um. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Cadê? Pra cá já. Pra cá já. Atrás já. Atrás, 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 atrás. Vamos, vamos, vamos. Celera, acelera, acelera. Aqui. Eles não podem se afastar. Tem três minutos pra mim pegar ele. Cadê eles? Aqui. Passaram reto lá. Vamos atrás dele. Vamos colocar a plaquinha aqui. Colocar aqui. Deixa eu ver. Como é que eu coloco aqui. Aqui. Não. Aqui não dá. Não tem. Não tem como colocar a placa. Não tem como colocar a placa. Sai. Nossa. Marvado. Eu ia dar uma burduada na lata dele. Ele soltou aquele... Aquele bagulho lá. Mas eu pati nele. Ele tá parado ali. Tem que pegar o próximo. Três minutos e dezenove pra pegar o próximo. Vai, polícia. Anda aí, meu. Mais um. Tem que pegar mais um. Quantos bandido tem? Rapaz. Quantos bandido tem nesse negócio aqui? Vamos deixar esse aqui. Se ele tiver no embalo, a gente já paralisa ele no embalo aí. Dois minutos e cinquenta e dois. Falta só mais um. Falta só mais esse. Falta só mais esse, hein, galera? Eita. Ô, já. Não faz isso, não. Tá reto, tá reto. Sai, 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 sai. Dois minutos e vinte e quatro pra pegar aquele marvado lá. Olha lá. Ele jogou o negócio do chão aqui. Pessoal que eu passo, né? Não sou bobo não, filho. Joga, mas joga sem a luzinha, né? O cara joga com a luzinha. Dá na lata dele. Já era. Pronto. Mais uma missão cumprida aí. Sucesso. É isso aí. Missão foi curtinha. Mas conforme eu falei pra vocês. Qualquer missão que tiver aí bacana aí de bater esse tipo de coisa. Eu tô trazendo pra vocês aí, beleza? Corrida simples e eu não vou trazer. Ok? Já sabe. Quem gostou do vídeo. Aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar na divulgação do canal. E quem não for inscrito. Só clica no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo. E tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.